Um, dois, pega na pista! Um, dois, três, dois, três, dois, um, dois! Primeiro! Vamos lá, vamos lá. 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 Não! E aí É isso, não dá, não dá! Sim, sim, não dá, não dá. Sim, não dá! Sim, não dá! Transforma! Ok, obrigada! Então... Nossa! Boa, 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 boa. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é o picacho?